Passeiozinho de casado Faz cara bonita, pelo amor de Deus Você vai me pagar Você vai me pagar, garota Se você fazer cara bonita, ela faz cara de nojo Olha ali, tá aqui Só uma coisa É assim, devagarzinho, o passeio? Olá, qual é o seu nome? James Olá, James Como você está? Muito bem Obrigado Você está achando o segundo race? Que passeio, Micho Esse cavalo está com as pernas amarradas? Como você deve ser um horse, Brincy? Não? Quero que fosse mais rápido um pouquinho Assim, queria velocidade Bem rápido Tch, 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 tch Tô gostando do inglês, hein? Falando do inglês Falando do inglês Falando inglês aí, né? Se eu não falo inglês minha mãe me mandou, me mandou todo o dinheiro que ela tinha gastado para mim e para o e-bio. Doar? Doar? Spend! O dinheiro que ela tinha gastado em classes? Sim. E para o e-bio. Você vai para o e-bio, certo? Sim. O cavalo é preguiçoso. É um liso. Você deu água ao seu rosto? Não, eu não vi. Ah, não? Você não deu água todos os dias? Sim, todos os dias. Sim, você põe água ao seu rosto. Sim, só você põe água ao seu rosto. Sim, é tudo que eu queria. Você põe uma rua aqui e você põe uma na ponta da esquerda. Teve duas troncas de água. Ah, eu entendo. Uma é você vindo para o parque e uma é para o agro. Se você quiser, pode ir para o seu rosto. Ah, eu entendo. Como é que a temporada está ocupada? Está ocupada, não é? É ocupada, não é? Não, é ocupada. Sim, porque todo mês de junho e um pouco de jubilho, é um mês de junho. Todo mês. Sim, sim, é bem verdade. Agora é o mês de agosto, e a gente vai voltar para a escola na semana. Mas você tem os turistas, sabe? Nós temos as pessoas que vêm visitar a cidade de New York. Não há muito pessoas que vêm visitar a cidade de New York. Então, é bom. Aqui você tem o playground de crianças. O playground de Hackensack, que é o maior. Há 15 anos. E agora você tem o diamante de base. Ok, bom trabalho. Olha o bicicletinha. Você tem o tom, tipo, natural. Você tem, tipo, natural, flowers. Olha o bicicletinha feia de que eu acho. Acabou aqui. Bem, você tem o centro de Fift Alman. É. Você só veio com o centro da cidade. Fift Alman. Não aconteceu com o centro. Você está ok? Estou esperando para você chegar lá? Oh, sim, eu fiz. Obrigado. Agora, na esquerda, eles playam Chess and Checkers, e o summer também foi usado em um filme chamado Searching for Bobby Fishers. E aí, na esquerda, o Billy, com a Stripe, o Carousel, o segundo-oldeiro em US, foi construído em 1908, e ainda está sempre em 1995. Just slow down. Indoor Carousel. Just slow down, talk slowly. É 101 anos, foi construído em 1908, ele tem 52 carros, ele tem um 1.50 carousel, o Carousel de Indoor. Ok, ótimo. Você conseguiu? Sim. Boa. O cavalo parece que está com uma preguiça de andar. Se ele fosse sendo rápido, eu ia reclamar, né? Eu não posso falar nada, porque eu sou uma garota. Você é? Sim. Você realmente é. Eu não falo nada mais. Sim. Faz uma carinha bonita assim de feliz. Ah, essa cara não. Essa cara não. Parece que está passando forçado. Não. Eu estou sendo filmada, porque está bem diferente. Ah, é? Sim. Mas eu vou filmar você. Tá bom. Você coloca no YouTube de processo. Vamos ver se é fácil. Olha o castelo aí. Olha o castelo aí. Olha o castelo aí. E aí a velha com a flaga, é para a Dakota, é onde o John Lennon foi assassinado. Sua esposa ainda mora lá, em Yoko Ono. E aí ele tem o prêmio lá, e vamos lá pelaね. É. Eu vou fogar pelo field, é? E aí. A velha com a Avenida. Ah, o eu. A meninação da club. Cali. E a laia com a Sheik's Meadow e o primeiro motivo é a sinal de dentro. Cabernon da Câmara, o famoso restaurante. Júlia, Tá vendo ele tá devagarzinho, você dá pra ver tudo direitinho, por isso que é o famoso centro-calde Fala alguma coisa aí menina Eu mereço É o que? Eu mereço Hoje não te nem te vi de vergonha Te vi de alguma vergonha hoje Mas antes te envergonha das coisas que você faz não Não? Não Porque a graça é essa A graça é te envergonhar Onde você vai agora? Onde você vai agora? Onde eu vou agora? Onde você vai agora? Onde você vai agora? Onde você vai agora? Ah Onde você vai agora? E aí